Pois é, agora ele está tirando aqui o motor de arranque aqui, para a gente poder dar uma olhada. Tu acha que só trocando bem fica bom, Felipe? Aí tu dá uns 4 meses de garantia aí. Não, não tem não. Não? É que a última vez que eu arrumei no carro, o cara deu 3 meses e foi 2 meses. O motor mesmo é o grande. O grande é bom, né? É, é grandão. É caro, mas compensa. Né? É. O motor de escândalo fica bom pra caralho aqui. De Scania? É. Aí é motor pro resto da vida. O senhor arranca fica da hora, todo canto tem festa. O Zé, rapaziadinha. Peraí no carro. Acabei de falar com ele agora. Porque talvez ele não tenha interesse. Vai tirar o motor de partida fora pra poder abrir. O segundo filme que ele fez. Ah, mas... E também... O que que dá pra fazer, né? O motor que tem do terceiro filme. Diz ele que é só trocar o Benner que fica bom. Eu acho que é bem conversalinho. Fazer um Tzinha nas estouras. Por que você resolve? Mas assim... Tá... O local Benner. Diz ele que fica bom. Porém, eu não... Não, não é. Você nem se acredita mais. Porque... Não, é legal. Esse motor de partida, ele é do pequeno. A não ser que ele tenha um egozinho que fica... Não é do grande. Ele já foi mandado pra oficina já duas vezes. Ah, eu sou assim. Na mão do eletricista aí. O cara fez a primeira vez. Deu três meses de garantia. Não foi dois meses que deu pau de novo. Aí, beleza. Arrumamos o outro eletricista. Não quis nem voltar mais no primeiro. Arrumamos o outro. E aí, ele arrumou de novo. Tocou umas pecinhas. Voltou a patinar de novo. Aí, agora o Viner. Indicado, né? Olha só. Presta atenção. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Aí, ele... Falou que tem que tirar fora. Aprendeu que consegue tirar fora. Pra poder abrir o motor. E a rainha que vê o que tem. Mas dizer que só trocando Benner já fica bom. Deixa eu ver aqui. Tá me chamando.